Galera da Voz, eu sou o Leandro Voz e hoje nós temos um vídeo sensacional O Benilson Batera diz assim, ó Queria ver o Leandro Voz analisando o cantor Joãozinho Dantas da banda 7X, banda grafite, excepcional cantor O Amaral do Araújo diz o seguinte Rapaz, eu já tô com o dedo cansado de tanto te pedir para analisar o Joãozinho Dantas, ex-grafite O cara é um monstro das interpretações musicais internacionais Aproveita que o dedo tá cansado e vai lá na última energia dele e já te escreve aí sem vergonha Que eu tô agora, vou fazer esse negócio pra você agora O Janinho Oliveira diz o seguinte Bom, muito bom Faz análise do melhor cantor de baile do Rio Grande do Norte, Joãozinho Dantas Uma aula de voz incomparável Ó, esse cara tá bem falado aqui, hein Eu não conhecia Estamos aqui sentado Eu, nosso mascote doutrinador Esperança querida Que voltou, ele agora é Red Power Tá nesse estilo quase um Rita Lee Ainda canta, viu Só tá quietinho aqui Tá esperando a galera dar um galinho aí pra ele se manifestar Vamos lá Antes da gente continuar, te inscreve no canal Ativa as notificações Deixa o teu like, teu comentário Me chama de lindão e compartilha esse vídeo com a sua galera Vamos fortalecer a galera da voz Pra quem quer cantar bonito A base do canto Vai ficar o QR Code aqui O link fixado nos comentários Lembrando que a base do canto não é apenas um curso de canto É uma comunidade Onde você tem mentoria toda segunda-feira Mentoria ao vivo O professor tá lá dando mentoria pra vocês E você pode postar os seus vídeos também E interagir com os alunos de todos os níveis Vamos lá então Joãozinho Dantas É a primeira vez que eu vou ouvir ele E é junto com vocês Eu não ouvi ele ainda É internacional o grafite? De tudo Banda Baile tem esse perfil de cantar tudo Desde reggae até don reggae Até jazz, até tudo Eles cantam tudo, cara Legal Bicho, o cara é afinadaço, cara O cara é afinadíssimo Aí que eu me refiro Joãozinho Dantas O cara que me fez cantar de novo nesse canal Não, vamos combinar A gente fica aqui analisando só a Shin Free Só a bolinha de gude Só a cara fácil Aí chega ele aqui Solta umas notas, bicho Isso aqui não é pra qualquer um não Isso aqui é pra quem sabe E ele abre aqui Ele não abriu com aquela projeção Eu fiz antes Eu fiz gritado A galera que tá estudando comigo Os meus alunos aí Sabem que eu fiz gritado Agora eu resolvi Muito bom, cara Rapaz O homem canta O homem canta Já dá pra bater palma Já dá pra bater palma Estreou bem Estreou bem no canal Ele manda bem, cara E não é nem um jovem, né Você vê que já é Já tá corrido já os quilômetros aqui Ah, mentira, mentira Chama 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 a galera do Miguel aí, ó Chama a galera do Miguel Vou tentar Tô rouco, mas vou tentar Chama a galera do Miguel Chama a galera Que fica aí dando cachorro Em cima do palco Fica cantando tudo errado E depois os fãs vêm aqui Ai, seu recalcado Recalcado Seu frustrado Frustrado A única frustração que eu tenho É esse cara aqui Não estar entre os maiores do Brasil Porque ele realmente canta bem Nossa, cara Um ajuste desse, mano Olha isso aqui, cara Ele tá aqui, ó O meu inglês, pessoal É ruim, tá Mas se liga na projeção E ele deu certeiro, tá O cara é bom O cara é bom O cara é bom Manda palma pra ele aí Manda palma pra ele aí Eu acredito E é só nesse dia Eu não vou deixar salvo, tá É uma técnica É uma técnica ninja dos agudos Bicho, o homem canta, mano Ó, ele quase que aplica o change, né Eu deixei um pouquinho sujo Tô louco, enfim Mas ele laga limpinho isso aqui, bicho, ó Não adianta, mano Quem canta Quem canta é bom em cantar Quem não canta é bom em dar desculpa Sempre que você vê um cantor dando desculpa É porque não canta O cantor que canta, bicho Até o dia que ele erra Ele não dá desculpa Ele erra na categoria Ele manda ver na categoria O cara que é bom canta Quem não canta Mas se profissionalizem em dar desculpas Vou correr pra frente Ele é muito bom, cara Ele é muito bom É, esperança querida Vai tirar umas férias Ele é bom, cara E não se esconde atrás da banda, tá Vamos subir, vamos subir Eu já vi que o homem é competente, cara Eu quero curtir o momento Bicho, é coisa que eu gosto de ver Que eu tenho prazer Quase chora é ver Gente que canta bem, cara Ele foi muito tranquilo, bicho Aê Joãozinho Dantas estreando aqui no canal da galera da voz Pessoal É isso que eu falo, cara O cara quando é competente, sobe no palco Não passa vergonha Faz bonito Sai bem na fita As pessoas vêm pedir aqui Não ficam nem brigando com a gente Eles já sabem do seu artista Cantar bem Não é bonito? Bicho, você, cara Quem anda sendo criticado Cada show que você sai Por causa da sua desafinação Toma um chazinho de Joãozinho Dantas aí, cara Começa a escutar umas coisas diferentes E vai Vai se profissionalizar Vai fazer bem o seu trabalho Entendeu? Não importa se tu tá ganhando milhões Não importa se tu é o top 1 Vai aprender a cantar, bicho Sinta vergonha Sinta vergonha Porque cantar é fácil Cantar é só uma decisão Cantar é só um comportamento Quero cantar bem Ponto O resto a gente resolve Galera da voz Eu sou o Leandro Voz Amanhã estaremos de volta Não esqueçam de se inscrever aí No nosso super aula Que vai acontecer no dia 5 e 6 de agosto Voz aditivada Vou dar o pulo do gato pra vocês Não deixem de participar